A ciência tem no estado notícia surpreendente O campo medicinal cresceu excessivamente Mas o povo brasileiro cada dia é mais doente Aqui no país da gente já vi cenas de horrores Por falta de assistência em hospitais sem doutores Doente morrer amigo é no meio dos corredores Possui os mais sofredores a doença como hostil Planos de saúde como a Golden Cross e a Mil São privilégios de poucos habitantes do Brasil No Nordeste do Brasil a região mais carente Por não ter água tratada nós vimos infelizmente A capital do forró ficando sem muita gente Por falta de assistente o progresso pereceu As doenças aumentaram a saúde adoeceu A ciência estagnou e a mortandade cresceu Esse drama se estendeu e só quem conhece avalia Se vê nas cidades grandes dentro da periferia Onde a classe pobre vive morre gente todo dia Morre gente todo dia com sarampo e dermatose Trombose, paralisia, desnutrição, vicirrose Codra, câncer, hepatite, AIDS e tuberculose O álcool em mais uma dose a muitos tem atingido Deixou o corpo independência em cada gole ingerido E pelo efeito que causa devia ser proibido O cigarro tem metido pessoas no ataúde Dado sérios prejuízos a velhice e juventude É inimigo quem age matando a nossa saúde Quando se fala em saúde nosso povo brasileiro Quem é desconveniado por problema financeiro Morre no canto isolado porque lhe falta o dinheiro A falta de um enfermeiro e uma receita mal lida Um medicamento errado e uma injeção vencida Na maioria das vezes pode custar uma vida Tem gente perdendo a vida em leito dos hospitais Eu sei que o governo investe nas reformas sociais Mas como o problema é sério é preciso investir mais A doença tira a paz, a saúde se apostema As drogas se entorpecem e a juventude blasfema São responsáveis por grande parcela desse problema A doença tira a paz, a doutora um A doença tira a paz, a minha saia não A doença tira a paz ou a A doença tira o harmonia A doença tira um Eu não acredito que a genética possa ter crescido tanto na área científica Pra tê-la gerado mais de magnífico, capaz de deixar qualquer um na posse Parei quando vi aquela princesa vestida de erva comendo maçã Expostas aos raios do sol da manhã na praia deserta do mar da Belém Com mil intenções numa única lista, fui me aproximando do seu corpo atlético Ao oferecer sorvete e cosméticos, louco pra tocá-la sem ser massagista Ela se dá conta da minha malícia, de maneira irônica e muito sensual Me disse eu sou linda por ser natural e amor eu só faço com quem faz cariz Eu peguei na deixa das palavras dela, prometi fazê-la feliz e a fiz Ela achou tão bom quem me pediu bis, eu também já ia pedir bis a ela Seu corpo era doce como mel de abelha, proporcionado pela primavera Quando o paraíso campal se exubera do olor que a França não faz mais espelho Durante a partilha dos nossos desenhos, ela roubou meus direitos autorais Eu queria muito e ela muito mais, só houve igualdade nas sessões de beijo Nunca mais a vi e ela fez mistério, levou o endereço, não deu o telefone Não sou cientista, mas procuro o cone do corpo e da alma daquela mulher Nunca mais a vi e ela fez mistério, levou o endereço, não deu o telefone Não sou cientista, mas procuro o cone do corpo e da alma daquela mulher Nunca mais a vi e ela fez mistério, não deu o telefone Dedico a você que está me ouvindo e talvez sentindo saudade também Com flor do mucambo vestida de luto, herança de um fruto dos beijos de alguém Foi de madrugada quando eu te beijei, parti e chorei, vim da imagem sua Poeta boêmio sem felicidade, cantando saudade aos raios da lua Você flor divina, tão simples, tão bela, ou flor amarela do meu pé de jambo Sou triste poeta, cativo, mas amo e por isso lhe chamo de flor do mucambo Não tenho riqueza pra lhe ofertar, navio em Neymar e Copacabana Só tenho a viola, navio em Neymar e Copacabana Me dou as estrelas, a lua cascada, o campeão e a mata, o riso e o branco Estrela, cadê-me, luz de vagalume, feinando a perfume e aos versos que eu canto Adeus guerreiros da vil raça humana e o homem que engana ao seu criador Eu morro brigando no céu e na terra e até faço guerra pra ter seu amor Te dou um peixinho que morre na areia, a voz da sereia que canta escondida Eu só quero apenas que os filhos seus se unam aos meus nos tramas da vida Nem veia a inocência que tem no seu riso Eu fico imbeciso sem saber o que faça Você é poema de felicidade, plantando saudade na alma da raça Quando a luz cidade voar, vou embora Vou romper na aurora sem saber porquê Aí chorarei Aí chorarei já quase no fim O pena de mim pensando em você Termino o poema olhando pra lua Linda deusa nua que sente ciúme O flor do mucampo dos meus desenganos Ao passar dos anos não perca o perfume O flor do mucampo dos meus desenganos Ao passar dos anos não perca o perfume A alta velocidade E as bebidas alcoólicas são as provas diabólicas de tanta fatalidade De sequela e mortandade, tudo isso em consequência Do alto grau de imprudência por parte do motorista O trânsito é recordista das vítimas da violência Ninguém quer dar importância para as sinalizações Quer resolver as questões na base da ignorância Ninguém quer manter distância e frear com antecedência Um por não ter consciência, o outro por ser egoísta O trânsito é recordista das vítimas da violência Quem quer dirigir de porre, o bafômetro não empata Um que atropela e mata, outro que capota e morre Um que quer mostrar que corre, outro diz que tem urgência Um invade a preferência, outro atravessa na pista O trânsito é recordista das vítimas da violência O ministro dos transportes não quer domar essa fera Aprovando lei severa, aplicando multas fortes Pra evitar tantas mortes, ninguém toma providência Chega de incompetência e se não der conta desista O trânsito é recordista das vítimas da violência Não dá pra ter confiança Todo motorista abusa e a maioria não usa o cinto de segurança Só diminui a matança quando o pai da providência Aguçar a consciência de cada um motorista O trânsito é recordista das vítimas da violência Por outro lado a estrada Eu acho que não convém ultrapassar os oitenta Quem anda em cento e quarenta não se satisfaz com cem Essas notícias que vem revelando a imprudência Tem saído com frequência em jornal e em revista O trânsito é recordista das vítimas da violência O trânsito é assassino de sena O trânsito é assassino de sena que andou veloz Chico Alves, rei da voz, Gonzaguinha e Marco Lino O saudoso Juscelino que chegou à presidência E a campeão Hortência quase que entrava na lista O trânsito é recordista das vítimas da violência 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 Casa amarela, o lugar onde eu nasci Onde eu vivi com meus irmãos e com meus pais Muitos conselhos de mamãe eu recebi Meu pai ali me ajudou até demais Era amarela aquela casa, ainda me lembro Quando chegava dezembro, papai reformava ela Depois mandava convidar o nosso povo Pra passar o ano novo na nossa casa amarela Tive vontade de deixar o meu torrão Na intenção de conhecer todo o país Meu pai choroso deu-me a sua permissão Dizendo, filho, Deus lhe faça bem feliz Tomei a benção a meus pais e abracei Meus irmãos depois chorei, debruçado na janela Depois seguindo uma estrada diferente Nunca mais vi minha gente da nossa casa amarela Tive vontade de voltar pra meu lugar Pra ir morar na mesma casa onde eu morei E a saudade me convida pra ficar Na mesma terra onde eu nasci e me criei Naquela casa e morar não posso mais Que meus irmãos e meus pais já não são mais donos dela Como eu queria dessa terra um pedacinho Pra construir meu ranchinho Vizinho a casa amarela Como eu queria dessa terra um pedacinho Pra construir meu ranchinho Vizinho a casa amarela Música 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 De volta ao torrão onde eu fui nascido Por uma mulher fui surpreendido Com declaração que abalou meu peito Com outras amigas na mesa de um bar Emocionada me ouvindo cantar Bebeu uma dose pra se controlar E me confesso tudo que eu tinha direito Música Há tempo já venho com essa paixão No reservatório do meu coração Você sempre teve lugar permanente Aos quatorze anos eu já lhe amava A sua presença me insinuava Você tinha outra e não acreditava Nós vimos as bobas de uma adolescente Música Hoje que eu lhe tenho sobre o meu alcance Estou implorando me dê uma chance De ter tudo aquilo que eu sempre quis Você tem a força por Deus não me prime De viver os sonhos que uma mulher vive Eu já tive alguém mas o que eu não tive Foi o privilégio de viver feliz Sempre com a mulher joguei retrancado Mas ouvindo aquilo fiquei abismado Abri a retranca e seu time atacou Eu que fui exemplo dos bons atacantes Marcando as paqueras Driblando as amantes Mas contrariando as outras de antes A minha estrutura você avalou Olhando o seu jeito tão meio e sincero Dizendo eu te amo, te adoro e te quero E olhos charosos vibrados em mim Eu fiquei surpreso porque não sabia Tentava fugir mas não conseguia E por ser uma coisa que eu também queria A melhor saída foi dizer que sim O homem está acabando as nossas matas sombrias Encurtando os nossos dias Que até o ar tá faltando Que destruindo e queimando Acaba a fauna e afora Morde a fruta e coça fora Tira a flor, devaste o prado E o que Deus fez no passado O homem destrói agora A mata já foi abaixo A mata já foi abaixo e a terra com pena chora E o que Deus fez no passado O homem destrói agora Quando um homem camponês quer fazer uma barragem A beleza da paisagem se devasta de uma vez Em que o homem gasta um mês O robô faz numa hora Quando a barragem se tora Mata o bode o velho e gado E o que Deus fez no passado O homem destrói agora E a mata já foi abaixo e a terra com pena chora E o que Deus fez no passado O homem destrói agora Deus com muita perfeição Construiu a natureza Colocou tanta beleza Nessa sua construção Com tanta devastação Praticada antes da hora A natureza não chora Mas Deus está revoltado O que Deus fez no passado O homem destrói agora A mata já foi abaixo e a terra com pena chora E o que Deus fez no passado O homem destrói agora Sinto mágoas e pesares Com pena da nossa terra Quando um avião de guerra Faz treinamento nos ares Engenheiros nucleares Fazendo bomba lá fora Todo mundo espera a hora Do país ser fulminado E o que Deus fez no passado O homem destrói agora A mata já foi abaixo e a terra com pena chora E o que Deus fez no passado O homem destrói agora Perguntei a um carreiro Perguntei a um carreiro Cadê aquele boi manso O progresso teve avanço E o trocário por dinheiro Foi paz mão de um açougueiro Quem tanto serviu outrora Porque o homem devora Um animal tão sagrado E o que Deus fez no passado O homem destrói agora A mata já foi abaixo e a terra com pena chora E o que Deus fez no passado E o que Deus fez no passado O homem destrói agora O homem destrói agora A mata já foi abaixo e a terra com pena chora E o que Deus fez no passado O homem destrói agora A mata já foi abaixo e a terra com pena chora Cavando a pé da porteira Com provas de quem trabalha Viu um burro de cangalho E do matuto andar pra feira Com marcas da cortadeira Do celote e da espora Tá sentenciado agora Morre fora do cercado E o que Deus fez no passado O homem destrói agora A mata já foi abaixo e a terra com pena chora E o que Deus fez no passado O homem destrói agora Quem vai à beira do porto Sente logo a fé dentina Do vinhoto da usina Tirando o nosso conforto Só se avista peixe morto Com a barriga de fora O pobre que perto mora Como o peixe envenenado Do que Deus fez no passado O homem destrói agora E a mata já foi abaixo e a terra com pena chora E o que Deus fez no passado O homem destrói agora E a mata já foi abaixo e a terra com pena chora E o que Deus fez no passado O homem destrói agora O irmão destrói agora Que tanta simplicidade Vinha na sua seresta Cantava tão inspirado E um dia inesperado Ele foi arrebatado Por um gênio da floresta Bebia água na fonte Nas limpas do horizonte Onde a floresta existia Depois que se saciava O lava se peneirava Abria o bico e cantava Com a maior alegria Com a maior alegria Com a maior alegria Com a sua voz de cantor Criava bicos de amor Em todos os corações As ilhas mais delicadas Bonitas e perfumadas Ficavam apaixonadas Ouvindo as suas canções Inspirava mil poetas Se ocultava das setas Dos temíveis caçadores Por fim o dia passava A noite se aproximava E ele se agasalhava A irama a lente de flores O irapuro não sabia Que na floresta existia Um inimigo fatal Era o gênio assassino Que invejava o seu hino Com a arma do destino, para lhe fazer o mal Uma vez Irapuru, foi passear no Ipú Que a sorte lhe apereceu Lá o gênio da traição, coberto de ambição Com uma arma na mão, velasmente apareceu Chegando sem dizer nada, uma seta envenenada Desparou no peito seu Alvejou no coração, a seta da traição E o velho rei da canção, rolou no chão e morreu Hoje naquela floresta, não se ouve mais seresta Na voz do rei da canção Toda floresta lutou-se, até o vento calou-se E o velho Ipú transformou-se em túmulo de solidão Saiba, gênio e traiçoeiro Que quem mata o celesteiro, um dia morre também Crime não fica escondido Crime não fica escondido Não vai ficar esquecido Teu castigo um dia vem 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 Para matar a saudade Que no meu peito gerou grande cicatriz Se fui embora, meu amor, não foi maldade Fui obrigado a tomar outra diretriz E há momentos que a gente se obriga Caçar um meio para viver mais feliz Vamos agora saciar nossos desejos Querem seu corpo fazer nova revisão E acabar essa saudade com mil beijos Com toda a ânsia que tem no meu coração Que sem você o meu mundo fica opaco Só você pode me tirar da solidão Não chore mais, por favor, minha querida Eu fui refém da saudade, mas voltei Que a minha vida sem você não tinha vida Só achei vida quando lhe reencontrei Que a minha vida junto a sua formam duas Somente uma vida delas formarei Quero meu corpo no seu corpo redolente Quando eu estou solitar em minha cama Eu imagino ter você pra mim somente Me abraçando e dizendo que me ama Meu bem é vida e que meu pobre coração Seja de novo vítima desse triste drama Quantos momentos de amor passamos juntos Vamos, querida, reviver nosso passado Nós precisamos reatar nossos assuntos O nosso sonho tem que ser realizado Já descobri que só posso ser feliz Quando você fica sorrindo ao meu lado Nosso castelo de amor foi descoberto Passa de tudo pra morar nele comigo Que eu voltei, meu bem, pra lhe ver de perto Porque distante de você eu não consigo Por telefone você pediu que eu voltasse Por isso agora voltei pra ficar contigo Por telefone você pediu que eu voltasse Por isso agora voltei pra ficar contigo Por telefone você pediu que eu voltasse Por mais distante que o coração vá, escuta sempre a voz de quem lhe chama O impossível no amor não há, tudo é possível quando a gente ama Não, não me abandone, tente entender que estou sofrendo Não, não mate agora, um sentimento que está nascendo Você tem sido a minha fantasia, o seu carinho me tem sido Se por acaso eu lhe perder um dia, ou me sentir completamente inútil Volte agora mesmo, me encontrei antes que seja tarde Negar que gosto é feio, seria um gesto muito covarde Procura ao menos saber como eu amo, seu coração tem que ser mais sensível Vários que amam como estou amando, o infinito também é possível Sim, diga que sim, em vez do não, o que você diz Viver só faz sentido, enquanto a gente está feliz Deixe que eu sofra, mas não vá sofrer Fique tranquila, não precisa me Não fique triste pra ninguém saber Que eu vou morrer guardando o seu segredo Ligue quando puder Que antes de tudo sou seu amigo E enquanto você não vem Aquela carta fica comigo Ultimamente eu vivo tão sem graça Correndo o risco de um infarto agudo Por telefone a minha dor não passa Somente um beijo não resolve tudo Por telefone a minha dor não passa Somente um beijo não resolve tudo Somente um beijo não resolve tudo É bonita a canção que mamãe canta Carinhosa com filho que acalenta Conselheira na hora que orienta Uma escrava depois que se levanta Uma mãe carinhosa não é santa Mas se olhando direito é parecida Uma delas por Deus foi escolhida Pra gerar um menino sem pecar Obrigado mamãe por ter me dado As melhores lições da minha vida Nove meses mamãe me conservou Na placenta do ventre fraquecidão Esperando o momento concebível No futuro que ela planejou Quantas roupas de lã ela comprou Para ver minha pele protegida Amparada, segura e aquecida Sobre um leito macio e perfumado Obrigado mamãe por ter me dado As melhores lições da minha vida Se a mãe não tiver felicidade É pagando uma conta sem dever Quantas vezes ouvi alguém dizer Só a mãe é quem ama de verdade Muito embora mamãe sua bondade Realmente não é correspondida Realmente não é correspondida Pela sua existência tão sofrida Só Deus pode do céu pagar dobrado Obrigado mamãe por ter me dado As melhores lições da minha vida A mãe tem o amor com segurança Quem se casa Quem se casa mamãe deseja ser Se tem nenhuma criança aparecer Pouco a pouco ela perde a esperança Uma casa sem mãe não tem criança A criança sem mãe não tem varita E se houver entre elas despedida A mãe fica com o peito machucado Obrigado mamãe por ter me dado As melhores lições da minha vida O carinho de mãe é sem igual Reconheço mamãe ou por imagem Que não é tão somente essa homenagem Que lhe paga o cuidado fraternal Pelo doce do leite maternal Pela minha existência adquirida Toda sua missão já foi cumprida Só me resta dizer muito obrigado Obrigado mamãe por ter me dado As melhores lições da minha vida Toda mãe tem com ela o dom divino De saber que é mãe porque merece Quando nasce um menino ela conhece Que seu filho é a luz do seu destino Me balança na rede e canta um hino E a mameta na hora da dormida Muito embora que fique desnutrida Mas quer ver o seu filho bem criado Obrigado mamãe por ter me dado As melhores lições da minha vida Qualquer uma ilusão é passageia Outro amor pode até aparecer Uma esposa eu já vi deixar de ser Mas se a mãe sempre é mãe a vida inteira Pode ser mãe casada ou mãe solteira Mãe de mãe que já está envelhecida E se for por acaso falecida O seu nome de mãe será lembrado Obrigado mamãe por ter me dado As melhores lições da minha vida Obrigado mamãe por ter me dado As melhores lições da minha vida Esta saudade dói no coração da gente Quem muita saudade sente a vontade de chorar Qualquer pessoa que sentir saudade chora Que a saudade aonde mora demora se acabar Ai saudade deixa de me judiar Vai saudade vai bater noutro lugar Ai saudade deixa de me judiar Vai saudade vai bater noutro lugar Ai saudade deixa de me judiar Vai saudade vai bater noutro lugar Ai saudade deixa de me judiar Vai saudade vai bater noutro lugar Ai saudade deixa de me judiar E vai saudade deixa de me judiar Ai saudade vai bater noutro lugar Ai saudade deixa de me judiar Vai, saudade, vai bater no outro lugar Eu já sentei tanta saudade na vida Que em cada uma batida que o meu coração dá Sinto que ele está batendo de mau jeito Tem um vulcão no meu peito querendo me incendiar Ai, saudade, deixa de me julgar Ai, saudade, vai bater no outro lugar Ai, saudade, deixa de me julgar Ai, saudade, vai bater no outro lugar Ai, saudade, deixa de me julgar Ai, saudade, deixa de me julgar Ai, saudade, vai bater no outro lugar Música Na última vez que me apaixonei, sofri sem pensar Agora eu penso duas vezes antes de me apaixonar Você parece ser bem diferente da outra pessoa Ama sem cobrança e goste numa boa Mas eu tenho medo de outra vez amar É que as mulheres pensam que é de pedra o meu coração Não tem saudade, não sofre paixão Não padece angústia e não guarda tristeza Se algum dia ainda gostar de alguém, vou ver se não gano Não cumpro uma jura, finjo que não amo E antecipo o jogo de cartas na mesa Errar de novo seria fatal pra quem quer viver Você parece ser bem diferente, mas pode não ser Antes que eu me dê de bandeja e cedo seu apelo Pra não ver meu sonho virar pesadelo Vou fazer de tudo para te esquecer Você talvez não queira um namorado com tantos rumores Que te dê presente, que ele mande flores Que seja romântico e que se entregue tanto E pra evitar que uma vez por todas Um amor que não dura Outra paixão crônica, outra desventura Muito bem, sozinho eu estou por enquanto Mais um adeus pro meu coração seria cruel Estou exausto de esperar o vinho e só beber o fel Palavras doces, frases impensadas não me deram sorte O sal do meu pranto tem sido mais forte Que todos os beijos com doce de mel Tenho receio que você não seja essa joia rara De pisar na bola, de quebrar a cara Me iludir por fora e me ferir por dentro E até que eu me convença disso Morro e não me trago Faço que sou surto, finjo que estou cego Não tendo a certeza na dúvida eu não entro É que as mulheres pensam que é de pedra o meu coração Que não tem saudade, não sofre paixão Não tadece angústia e não guarda tristeza Mas se algum dia eu ainda gostar de alguém Vou ver se não amo Não conto uma jura, fingo que não amo Que eu cacipo o jogo de cartaz na mesa